Tu é a segunda pessoa que fala sobre espiritualidade, que menciona Nietzsche. Qual era o lance de Nietzsche? Depende do Nietzsche que você tá falando, porque no começo da trajetória ele tinha uma postura mais platônica e no final ele vai querer abalar com tudo. Mas eu acho que o Nietzsche, ele tinha uma postura... Você me perguntou do Osho. Tem muita coisa do Osho, por todas as contradições e críticas que eu faço ao Osho, mas ele prega um tipo de heroísmo e de personalismo, de bater o pé no chão pra enfrentar as coisas da realidade, bem parecidas com as do Nietzsche, com a diferença do Osho pra pagar de iluminado e tal. Mas o que ele via? Porque eu escuto falar sobre Nietzsche como um pessimista, sobre um cara depressivo, que via o pai do niilismo. O que ele falava? Isso é mais o Schopenhauer. E aí de novo, olha que louco. Porque falam que o Schopenhauer era um tremendo pessimista, mas o Schopenhauer foi o primeiro filósofo do Ocidente a dizer a grande novidade da filosofia do nosso tempo são as filosofias indianas e ele ficou encantado com as Upanishads e o Budismo. Upanishads é o final dos Vedas, que tem essas grandes reflexões, tem textos de mais de 3 mil anos, já falando sobre essa substância da consciência, de que a gente precisa morrer antes de morrer e de que tentar saciar essa angústia, esse vazio existencial, saciando desejos externos, não é o caminho, que você só está tentando matar a sede e beber no água do mar. Então, o Schopenhauer, ele, bom, primeiro, ele foi o primeiro cara que teve acesso a esses textos, mas ele pegou uma tradução de uma tradução de uma tradução. Ele pegou uma tradução dos Vedas, que tinha sido traduzido para o persa, depois para o latim, e ele era alemão e estava lendo aquilo. Então, era o subproduto da subcoisa. Mas mesmo assim, ele intuiu que ali existia uma profunda verdade e ele dizia, olha, tentando saciar desejos, a gente não vai obter felicidade e paz. Isso é só para algumas pessoas que são verdadeiros pontos fora da curva, tipo o Santos. Ele não via essa possibilidade de iluminação como um caminho viável, que é o que todas essas doutrinas vão dizer. Eu, você, o Caio, todos nós somos capazes desse estado iluminado. É só que a gente, na real, não quer. A diferença do Schopenhauer para o Nietzsche é que o Nietzsche vai afirmar, sim, uma beleza na vida, vai afirmar uma pujança na existência, mas nela em si mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, que o que dá o colorido à vida, o que dá sentido de viver é a arte. E que tem muito de verdade aí, né? Ele vai dizer, olha, a arte dá sentido a esse mundo miserável que a gente vive. Mas ele diz que, no fim das contas, as coisas não têm sentido em si mesmas. Ele diz, no fim das contas, que não existe outra coisa senão o corpo. Essa é a grande mensagem dele na obra que... Eu fui ler esse livro, eu tinha 15 anos, eu quase pirei. Eu li, eu assim, falo o Zaratustra. Porque eu gostava de mitologia, gostava de zoroastrismo, e Zaratustra é o nome do profeta dessa religião. E que não tem nada a ver, o Nietzsche só pegou o nome do Zaratustra para fazer esse livro dele. Ele já via que existia algo além do corpo? O Nietzsche, não. Não, quem que via, então? O Zaratustra, os indianos, o Zaratustra, mas o Schopenhauer e o Nietzsche eram materialistas, né? Ah, ao contrário, ele só via o corpo. Ele só via o corpo, eles afirmavam categoricamente. Mas sabe que legal? Que na Índia, como eu falei, existem inúmeras escolas de filosofia, tão antigas quanto a própria história humana, e lá já existiam doutrinas materialistas, niilistas, tipo os Charvakas, os Locaiatas, já falando de ideias bem parecidas com o que o Nietzsche vai falar mil, dois mil anos depois, e convivendo ali. Que é aquilo que você me falou, nossa, mas o que rolava na Índia pra que tenha se produzido esse tipo de ideias, e esses tipos de textos, e essa vastidão de conhecimento? Olha, no mínimo, havia um fomento muito grande pela diversidade de ideias, porque quando o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos, os judeus fugiram pra Índia. E tinha colônias judaicas lá, de antes da época de Cristo e tal, e que estavam lá até o estabelecimento do Estado de Israel, e que você podia encontrar lá. O cristianismo tava lá muito antes dos europeus chegarem, porque dizem que São Tomé morreu lá, né? E é legal, porque eles têm essa abertura pra ideia diferente, então quando chega lá Tomé, Tomé depois foi martirizado por um dos reis, mas quando ele começa a dizer pros sábios de lá, olha, eu sigo um mestre que é uma encarnação de Deus, os caras olharam pra ele e falam, ótimo, põe ele aqui nessa lista de outros 50 mil outras pessoas que a gente sabe que são encarnações do divino, que falam e transmitem o divino através da sua boca, nessa ideia de avatar que eles têm. Então, há um cristianismo na Índia muito tradicional e muito mais antigo do que a igreja católica, por exemplo. O zoroastrismo, quando começou a ser varrido da Pérsia por conta do Islã, as últimas grandes colônias zoroastrianas, que é desse profeta aí, o Zaratustra, estão na Índia. A família do Fred Mercury era zoroastriana, né? São os farchi ou os farses. Sabe aquele... Você já ouviu falar do Tata, um bilionário da Índia, um grupo de... Uma família mega bilionária, eles são zoroastrianos, são farses. Mas o Nietzsche... Mas o Nietzsche. Então, é porque você me perguntou, ah, mas quem que fala de para além do corpo? O Nietzsche, ele afirma esse heroísmo a partir da vida em si mesmo. E mesmo que a gente experimente uma realidade ulterior, uma realidade mais sublime, a partir da prática e tal, eu acho que o Nietzsche, ele nos convida... Se você souber ler o Nietzsche e não achar que ele está falando para você exacerbar o seu ego e tal, ele nos convida a sermos heróicos na nossa própria existência. Pelo menos da minha forma de ler o Nietzsche, de uma forma positiva, ele vai dizer, enquanto você está aqui, lida com o que você tem aqui da melhor forma possível. E ele vai dizer, isso é tudo o que há para existir. Então, eu vou dizer que existe mais coisa. Mas eu acho impressionante e... Eu não acho deprimente, não. Eu acho encorajadora essa ideia que ele diz de você dar o melhor de si e ser a mais heróica forma de si mesmo. O que ele vai dizer lá no fim da vida, do eterno retorno, que é a roda de samsara que a gente falou lá atrás. Ele vai dizer que, de um lugar de uma intuição assustadora, ele imaginava que a realidade era controlada por uma espécie de demônio que fazia a gente reviver de novo e de novo, e, incessantemente, as mesmíssimas coisas. Alegrias e tristeza. Se esse cara não tem uns tremendos de um sascaras de um material de outras existências ou de um material intuitivo, de prática meditativa, eu não sei o que ele tem. É que ele não teve mestre. O Caio Fábio falou aqui sobre isso. Ele disse que Nietzsche quase encontrou Deus. É. Ele falou que quando ele viu lá que Deus estava morto, ele estava certo. Ele só não conseguiu ir um pouquinho mais além para compreender a iluminação por trás disso. E você vê, porque todo mestre vai dizer assim, que sem mestre é muito difícil. Sem método... Eu deixei muito frio? Não, não, não. Ah, tá. É só para vocês entenderem, eu estou sempre em combustão. Aí eu falei, vamos diminuir, aumentar esse ar, pelo amor de Deus. Não, não, está de boa. Sem mestre é muito fácil a gente pirar. Porque olha como é contra-intuitivo essa coisa de iluminação. Você está tentando operar uma parada que diga para você que você não é você e que os seus sentidos e a sua mente, que é tudo o que você experimenta da realidade, está errado. Se você não tiver alguém muito bom e alguém que por pura graça te mostre assim, quase que aperte um botão para uma eletricidade diferente aparecer aí. Se você não tiver alguém que sabe muito bem o que está fazendo para te ajudar a atravessar essa ponte que é, na verdade, o fio de uma navalha, você pira, cara. É muito fácil. Eu não te contei? A minha primeira experiência meditativa foi perseguida por um estado de pânico. eu achei que eu estava sendo estrangulado. E quando o meu mestre falou isso é você, eu achei que eu ia olhar de olho aberto e eu estava com a minha mão. Não, era eu tentando afastar. Porque o ego é essa instância da nossa consciência que luta pela própria sobrevivência. O que é o ego para os indianos de novo, que eu falei para você que é diferente do que o Freud e o Jung explicam? O ego é essa autoafirmação de eu como uma coisa separada de todo mundo. É essa coisa em mim que luta pela minha sobrevivência com a maior quantidade de conforto gastando a menor energia possível. É essa a instância do eu, meu, com o maior confortinho possível. Por isso que quando a gente diz sofrimento é produto do ego, ainda que ele queira te fazer sobreviver com o maior conforto possível, ele também não quer mudar o que já está certo. Ele não quer mudar o que está estabelecido, o que está concreto. Então ele não vai querer operar coisas diferentes porque já está tudo lá. então a ideia de se iluminar é bastante contra-intuitiva porque você vai matar você antes de morrer. E por isso precisa de método como ciência. Eu sempre falo, o cara perguntou ali sobre ciência empírica, eu falo bastante disso no meu segundo livro, no Desperte Já, porque meditação é ciência da consciência para todos os níveis de ciência rigorosa que a gente quer afirmar. Até um certo limite. Por quê? Ciência é aquilo que a partir de um método experimentado e repetido eu vou chegar a uma mesma experiência não importa quantas vezes eu faça. Ué, meditação de todas essas doutrinas tem manual, tem contra-indicação, tem efeitos negativos, tem um método de como chegar lá e tem experiência descrita por todos esses mestres que é bem parecida. A diferença da ciência dos laboratórios de misturar substâncias e dessa ciência interna é que na ciência da meditação, nessa ciência do sagrado, na ciência da mística, eu sou o laboratório, o cientista, o tubo de ensaio, a experiência e tudo o que acontece é dentro. E até o resultado final da experiência é dentro. Porque o que as pessoas de fora podem perceber é, caramba, como o Guilherme está diferente. O que eu te falei, a galera fala, ah, o Guilherme médio e agora o Guilherme yogi, são pessoas muito diferentes. É, o que vocês estão vendo é o que está fora. Ah, nossa, de repente você começou a meditar e aí, sei lá, tua namorada começa a te dizer, nossa, você está mais calmo, você está mais atento. O que é isso que você está fazendo? E você pode dizer, eu estou fazendo meditação, mas o que você está experimentando de extraordinário e fantástico nesse laboratório interno, é só você que pode entender. A palavra só aponta para a verdade, não é a verdade. Isso, isso. Não tem como eu explicar. é isso, Obrigado.